Pobre louco, pobre louco está de volta, tá? Ele está vivendo a vida de solteiro. Quais seriam os maiores erros e acertos do cara recém-solteiro? Ele tá indo, inclusive, cobrir a tatuagem que ele tinha feito pra ex, tá? E manda recado pra ela. Deixa o seu like, se inscreva no canal e bora ver aqui pobre louco e sua saga. Opa! Colocar aqui na velocidade correta, né rapaziada? Fala galera, gente boa, Marubeiro Pobre Louco na voz. Mano, seguinte, acabei de chegar aqui, ó, peguei o ronetão, vim chamando, mano. Acabei de chegar aqui no estúdio de tatuagem na PL67. Olha lá, ó, na PL67 Club. Mano, o que eu faço com esse tatu? O Instagram dele está aí embaixo. Voltei pra refazer a tatu da minha ex. Vou refazer a tatu, vou cobrir. Não sei se os caras conseguem tirar laser ou fazer alguma coisa por cima pra tampar, tá ligado? Eu vim aqui um tempo atrás e falei, mano, quero fazer uma tatuagem em homenagem à minha ex. O Peruso falou, mano, Peruso é o dono na PL67. Você tem certeza, pobre louco? Eu falei, mano, eu tenho certeza. Ele falou, você vai se arrepender? Você tem certeza? Eu falei, mano, eu tenho certeza. Como assim? Fou casado no papel. A gente tem filho junto. Mulher da minha vida. Tá ligado? Ela tem a tatuagem do meu nome. Eu vou fazer uma tatuagem em homenagem a ela. Cá estou eu, há um tempo depois. Voltando aqui arrependido pra refazer a tatuagem, gurizada. O que vocês acham que eu vou fazer? Mano, logo, até o final do vídeo eu vou fazer uma tatuagem. Ou eu vou cobrir, ou vou colocar alguma coisa por cima. Ou eu vou tirar a lesa. Alguma coisa nós vamos fazer. Vamos ver qual que vai ser as ideias que o Peruso vai ter pra mim. Pobre louco veio refazer, ou tampar, ou apagar a tatuagem com o nome da ex. Na verdade não tá o nome dela. Coloca a tatuagem na tela aí, editor. Essa é a tatuagem que eu fiz em homenagem. Cremosa foi o apelido que eu dei pra ela. E eu fiz uma dama escrito cremosa atrás, embaixo. Tá ligado? Como assim, tipo assim, qual que era a lógica? Mano, eu sou o rei. Quer dizer, não, a dama é a rainha. Eu sou o rei, fiz uma rainha escrito cremosa. Mas hoje a gente veio refazer, veio tampar, veio arrancar essa tatu. Cheguei aí, mano. Vamos entrar aqui, vamos ver qual que vai ser as ideias. O Peruso, eu gosto de vir aqui, mano. O Peruso dá altas ideias, ele ajuda, ele tipo assim. Ó, essas tatuagens, foi tudo aqui que eu fiz. Ele dá umas ideias massas e os trancos dos caras, mano. É zica demais. E o precinho pra pobre louco? Pensa demais. Cheguei aí. Mano, o pobre louco, ele é muito carismático. Não tem como você não gostar dele, mano. Tá ligado? Aí você começa a ver ele falando e você dá vontade de dar risada. Só que é o seguinte, pobre louco, vou mandar a real pra você, tá? Cara, você demorou demais pra fazer essa tatuagem aí, mano. Você tava na esperança dela voltar? Você tava na esperança de ter um flashback? Uma recaída, pobre louco? Pô, faz tempo já, hein, mano? Essa história aí, hein? Enfim. Cê é louco, mano. Aqui fora tá um calor da porra aqui dentro, gelado. Olha o surdo disso, cara. Fala, rapaz. Fala, rapaz. Fala, rapaz. Fala, rapaz. Fala, rapaz. Quando cê tá, rapaz, deu? Fala, rapaz. E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos aí na pele. Da hora, meu mano. E aí? Queria ter uma conversa com você no privado aqui, tá ligado? Demorou. Cheguei aí. Vamos fechar aqui, pai. Cheguei aí. Mas é muito sério a conversar aqui em cima ou que é lá em cima? O bagulho é louco, pai. É, pai. Eu te amo. O negócio é o seguinte. Você lembra que um tempo atrás eu vim aqui e falei que queria fazer uma tattoo em homenagem, pá? Falei, mano... Você fez naquela época o parinha? É. Você sabe falar? Sei. Então, pai. Dito e feito. Voltei aqui arrependido. Quero... Quero refazer a tattoo. Porra, meu mano. Ou apagar ou fazer outra por cima. Algum jeito você vai ter que dar aí, mano. Caralho, já. Tô arrependido. Quero tirar essa tattoo aqui. Não tá feliz mais com o tempo. Ah, mano. Você tá ligado. Você me falou ainda. Mano, você tem certeza? Tem certeza? Eu falei, mano, eu tenho certeza. Mas como é que eu ia saber que ia dar ruim? Não tem como você tá num relacionamento e, tipo, pensar que vai acabar um dia que não vai dar certo. É. Tem que pensar positivo, né? Tem que pensar que vai dar certo. Mas... Como não deu certo, eu vim aqui pra fazer outra tattoo por cima, pai. Deixa eu dar uma olhada aí. Eu tô pensando... Pode crer. Bom, quero falar um negócio também pra vocês já. Pobre louco, ele é um cara que ele tá evoluindo bastante, tá? Ele comprou uma moto, ele resgatou a moto que era dele, então ele comprou de volta a moto que ele gostava, que foi a primeira moto dele, que, enfim, ele queria muito. Ele agora tá com um carro, ele tá morando numa casa nova, tipo, ele tá evoluindo. Então, um dos acertos do homem solteiro é justamente quando ele começa a puxar pra si e tentar zerar todas as áreas da vida dele, sabe? O aprimoramento, o desenvolvimento, a evolução. Então, ele puxa pra si todos os esforços. Canaliza nele e nas áreas da vida dele tudo aquilo que ele precisa fazer acontecer. Então, é a hora onde o cara melhora ainda mais a produtividade, onde ele ganha mais dinheiro, onde ele, meu, fica mais forte, fica mais bonito, fica mais inteligente. É nessa hora que você vê. Esse é o lado bom do homem solteiro, tá? Do homem recém-solteiro, digamos assim. Se antes ele tava passando por uma crise no relacionamento, se aquilo tava deixando ele mal, deixava ele, sabe, meio desmotivado, deixava ele triste, e deixava ele, inclusive, se sentindo culpado, e por isso ele não tava 100% presente na vida dele, é fato que agora ele tem a oportunidade de fazer tudo acontecer. Então, faça acontecer, tá? Aproveite, assim, um término de relacionamento. Só que o pobre louco tinha uma tatuagem, velho. Isso daí é uma coisa que, mano, não faça. Não faça tatuagem. Eu não tenho nenhuma tatuagem, sabe por quê? Porque Ferrari não anda de adesivo. Já dizia Thiago Fint, entendeu? Eu não tenho tatuagem. Então, eu não quero ter tatuagem também. Se eu tivesse que ter tatuagem, eu já tinha feito. E é assim, entendeu? Ponto final. Não faça tatuagem com o nome da ex, com não sei o quê, lembrança da mulher, da namorada. Cara, pelo amor de Deus. Pelo ano de 2023, o pessoal, nesse mito aí ainda, de fazer tatuagem com o nome de casal. Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu tava pensando em mandar uma caveira por cima. Uma caveira, mano. Uma caveira, uma coruja. Um caixão. Ih, mano. Mandou um recado pra ex, hein. Mandou um recado. Mas assim, pobre louco, você tinha que agradecer muito o Jeffão, velho. Você tinha que agradecer ainda o Jeffão. Que não foi só a tatuagem, mano. Que você, enfim, né. Tá tendo que apagar, não, né, mano. Mais coisa, mas foi um livramento. Foi um livramento. Dá pra perceber que o cara tá bem mais alegre, bem mais leve. Pra quem acompanhava o canal dele, hein, antes. Vinha que, mano, ele não era mais o mesmo pobre louco. Bora. O que você acha, rapaz? Dá uma ideia, hein. Vamos fazer o seguinte, mano. Deixa eu tirar uma foto agora aí dessa... Vira um pouquinho. Caraca, gurizada. Acabou, né? Foi de que feito. O dia que eu vim aqui fazer tatu, ele ainda falou pra mim umas cinco vezes. Tem certeza? Ele foi avisado. Tem certeza? Falei, mano, tem certeza. Mas, mas, como a gente nunca... A gente não sabe o futuro, né, mano? Tô aqui, eu... Agora eu vou avançar aqui, porque ele vai mostrar agora o resultado da tatuagem. Que eu vou falar pra vocês. Tomara que não seja o que eu tô pensando, tá? Porque senão eu ia ficar muito decepcionado com o pobre louco. Na quebrada de xijota, com a dorsal bugando tudo, eu não passo mais nas portas. Bora, minha tropa. Imprimir outro trampo. Enquanto eles estão trampando ali, eu vou trampando aqui. Já já vai ter outra tatu em homenagem pro Heitor, hein? Foda. Purizadinha, tatu terminada, mano. Tatu terminada. Demorou, acho que foi uns três minutos. Pode mostrar já, Perusa? Bora. Então demorou. Vamos lá. Cê é louco, mano. Nova fase da vida do pobre louco. Agora não é só uma cremosa mais. Mas agora são várias cremosas. Uh, vem comigo. Tem mais uma tatu aí, mano. Calma que eu vou fazer uma tatu em homenagem pro meu filho agora. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês aí. E sempre aqui, mano. Nos cara da na pele, meia sete. Mano, o pobre louco, ele escreveu cremosas, dizendo que agora não é só uma. Agora ele tá na fase cachorrão, querendo empurrar pra cima das novinhas. O pobre louco, o erro do homem recém-solteiro é ele não viver o luto, é ele não refletir, como eu falei, em tentar focar as áreas da vida dele. Cara, se você tá justamente evoluindo e tá crescendo, tá com patrocinador novo, que eu também tô, né? Sou patrocinado pela FTW também, então, pô, que bom, que massa, que agora a gente tem, pô, mais uma coisa em comum, né? O que que eu posso dizer pro pobre louco? Cara, não perca seu tempo e não gaste sua energia com as escolhas erradas. E achar que você, que, sei lá, vai ser o pegador, sair pegando uma, girando pratos por aí, cara, isso daí vai te atrasar, vai te atrasar. E eu tenho certeza que nessa fase que você tá, não vai aparecer uma menina top, uma mulher da hora, pra somar, que venha nessa vibe sua, entendeu? Na vibe do cara, né, solteiro, que tá pegando todas e tal, elas vão querer só curtir e vão querer justamente o pobre louco. Não vão querer você, elas vão querer, como eu falei, pegar o influenciador, pegar o cara com mais de um milhão de seguidores e tal. Então, muitos homens solteiros, eles erram quando eles começam a meter o pé pela mão, né, que é meter o pé na jaca, acelerar com força e bater de cara com a parede aí depois. E com certeza, cara, você vai abrir brechas aí e vai deixar de, pô, putz, cara, poder fazer tantas outras coisas e evoluir ainda mais na sua vida. Entendo uma coisa, só existem dois tipos de mulheres. Existem aquelas mulheres que é balão, que te leva pra cima, e a âncora que te afunda junto com ela, tá bom? Fique esperto, seja seletivo. Essa é a minha mensagem aí pro pobre louco. Então, tamo junto aí, já falei com o pobre louco recentemente aí, nós vamos trocar uma ideia ao vivo, novamente, quando ele vier pra São Paulo aí, tá chegando a luta dele. Então, fique atento aí que nós teremos atualizações aí da vida de solteiro do pobre louco aí. Tamo junto? Vejo vocês na próxima, rapaziada. Forte abraço a todos vocês. Valeu! Valeu!